O monitor em teste, tá aí ligando, desligando, no anúncio tem o teste dele ali tranquilo, o power, tá aqui, menu, ele só vai liberar essas funções todas quando tiver com o cabo, tá aí ó, bacaninha, o monitor tá de graça né, eu vou desmontar pra poder caber na caixa ali. Bom, vai um reforço quádruplo, mais aqui. A torve bem protegida. A torve bem protegida, não tem problema. A torve bem protegida. Vamos lá. 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 Vamos lá.